Música Hey, seja bem-vindo ao Hero Spotlight do Tony. Um anão bom de briga, que adora esmurrar pessoas com os punhos. Tony levava uma vida simples, como anão de demolição. Mas ao ser enviado ao auge da soberana, ele se meteu em problemas. Fez alguns amigos, conheceu a rainha, poluiu o rio, enfrentou dragões. Adotou um bichinho e descobriu um uso melhor para os punhos. Esmurrar os inimigos sem descanso. Tony pode ser baixinho, mas não o subestime. Nunca se meta com os anões. E se você ignorar essa regra, melhor estar preparado para uma avalanche de insultos e um olho roxo. Tony é tão resistente que nem sente danos que machucariam meros mortais. Quando recebe dano de qualquer origem, ele ganha barreira de saúde por um curto período. Isso só pode ocorrer uma vez a cada poucos segundos. E quando a barra cinza abaixo da energia é preenchida, a barreira é ativada novamente. Habilidade A. Quando ativa a primeira skill, os propulsores em seu braço disparam, concedendo um pequeno impulso de velocidade. Após isso, os próximos três ataques básicos são reforçados. Lança um Tony contra o alvo e ele acerta dois golpes, seguido de um golpe com os dois punhos que atudoa o inimigo. Essa combinação de ataque pode ser lançada contra um alvo único, ou até contra três alvos diferentes, apenas selecionando os alvos desejados. E seus ataques básicos serão substituídos pelo Jam Breaker. Tony é um anão dos mais ousados, daqueles que sempre cumprem o que falam. Quando Tony ativa o Threadstalker, ele grita insultos muito criativos na direção selecionada. Todos os inimigos dentro do alcance são provocados, e por um breve período são forçados a ir em direção ao Tony e atacá-lo. Tony recebe danos reduzidos enquanto provoca, e reinicia a barreira de saúde do seu bônus herói. Quando Tony se prepara para golpear, é melhor tomar cuidado. A ultimate dele o lança na direção selecionada, e então... Badabum! Todos os inimigos atingidos pelo poderoso golpe são lançados para longe de Tony. Gritar insultos pode ser uma ótima maneira de proteger as torres. Ao defender uma estrutura, use o Threadstalk para provocar o inimigo próximo. Quando o inimigo começar a atacar, ele atrairá os disparos da torre, sendo forçado a recuar, ou simplesmente morrer. Pontos extras se provocar o inimigo corpo a corpo, já que ele será obrigado a chegar muito perto da torre para te atacar. Quando for atacar um alvo, considere primeiro os magos de cristal, como a Celeste ou o Skaf. Como eles serão obrigados a usar ataques básicos, não poderão utilizar habilidades, que são os ataques mais poderosos, tornando os alvos fáceis para seus companheiros. Ou Tony pode simplesmente socar a cara deles. É uma boa opção também. Tony é excelente para acabar com heróis mal posicionados, apresentando-os aos seus punhos de metal. Nessa luta, Tony avista o Fortress sozinho, e longe demais dos seus amigos. Ele ativa sua primeira habilidade para ganhar velocidade bônus, e chega perto o suficiente para acertar o ataque reforçado. Fortress tenta escapar, mas o Threadstalk, no momento certo, o atrai de volta. E Tony acerta um terceiro golpe, atodoando o pobre cãozinho, e o eliminando definitivamente. Agora Tony encontra a Lore, e aplica novamente o combo. Um, dois, três. E quando ela está atordoada, ele usa Badabum, lançando-a direto para os braços dos seus aliados. Obrigado por assistir o Hero Spotlight do Tony. Não se esqueça de inscrever-se no canal se você for novo aqui, e também avalie esse vídeo com seu joinha, que motiva demais o meu trabalho aqui no YouTube. Aqui na descrição tem todas as redes sociais do canal. Lembrando que todos os dias temos vídeos novos aqui no canal, meio-dia. E toda noite, às 20 horas, temos live aqui no canal, onde jogo ao vivo com os inscritos. Vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau! Tchau!